A Comissão de Serviços de Infraestrutura é uma das 14 comissões permanentes do Senado. Sua composição parlamentar é de 23 senadores titulares e 23 suplentes. Ela conta com o apoio de uma equipe de servidores, dirigida pelo secretário de comissão, que tem a responsabilidade de organizar as reuniões em conformidade com as determinações do presidente, que é eleito de dois em dois anos. Às vezes as pessoas perguntam, o que faz essa comissão? Qual a sua atribuição? De uma forma bem resumida, a Comissão de Infraestrutura tem como competência estudar, opinar, discutir e votar matérias pertinentes à área de infraestrutura, ou seja, transportes por terra, mar e ar, mineração, serviços de telecomunicações, energia. A CI também tem como uma das suas principais atribuições sabatinar os indicados pela Presidência da República a ocuparem cargos de diretoria nas agências reguladoras. A ANEL, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, a Anatel, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Também em conformidade com a Constituição Federal, ela realiza audiências públicas. Pode convocar ministros de Estado ou quaisquer outros titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Legenda Adriana Zanotto